É o arcozinho, batedeira, é cheio, complicado né É o gelado, um argumento e vi Me viu passando de trezentas, tu já sabe o que eu sei Compreitando, trinta-pino e o olho japonês Tu me leva pra minha base, pode ter bem a vontade Só não se pagar de louca que tu vai ficar bastante Tá xeraquinha, gostosa do meu cacete Tá desse jeitinho que me deixa pra vontade Tá na minha base porque hoje eu tô com sede Onde, 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 tá na peca e arrasta Louca, louca, louca de tinta-tiro Meu pentão de tinta-tiro, meu pentão de tinta-tiro Faz você, faz você, faz você, faz você Senta, senta, com a pepequinha, arrasta, arrasta com o cacete Senta, 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 senta Com a xeraquinha, gostosa Eu quase meio tarde, só desse jeitinho que me deixa à vontade Senta, 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 com a pepequinha, arrasta com o cacete Senta, 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 com a pepequinha, arrasta, arrasta com o cacete Gelado no grite Você me quer, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou toda sua Hoje é lado na partida Mas é o encontro de bifídeo, porque eu sou tal mulher, homem Me viu, me viu, me viu, me viu Me viu passando de trezentas, tu já sabe que eu sou Compreitando trinta-tiro e o olho japonês Você me leva pra minha base, pode beber à vontade Só não vou pagar de louca que tu vai ficar bastada Com a xeraquinha, gostosa No meu cacete Só desse jeitinho que me deixa à vontade Tá na minha base, porque hoje eu tô com sede Dónde, 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 arrasta, arrasta, arrasta com o cacete Senta, 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 com a xeraquinha, gostosa Eu passei a descer desse jeitinho que me deixa à vontade Senta, 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 com a pepeguinha, arrasta, arrasta com o cacete Senta, 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 com a pepeguinha, arrasta, arrasta com o cacete Gelado no grite Você me quer, eu sou, eu sou, eu sou toda sua Hoje é lado na partida Mas é o encontro de bifídeo, porque eu sou tal mulher, homem Você me quer, eu sou, 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 eu